Para reduzir a fila de espera da perícia médica, o INSS simplificou regras e incentiva o uso do aplicativo a teste médio que agiliza a concessão do auxílio doença. Hoje o benefício pode ser aprovado em apenas 4 dias. Uma solução simples que conseguiu resolver um dos grandes problemas enfrentados pelo INSS, as filas de espera da perícia médica. A nova direção do órgão apostou no fortalecimento de um aplicativo pouco utilizado que dispensava consulta de peritos para concessão do auxílio doença nos casos mais simples, em que o afastamento não passe de 180 dias. No modelo antigo, eu ficava 8, 9 meses colocando uma pessoa na fila para encontrar no meio de mil, no meio de dois mil, um caso, dois casos que a pessoa não tem direito ao benefício. Esse prazo, ele não era só um prazo fora da lei, era um prazo cruel e que alcançava, na maioria das localidades, superior a 200 dias. Desde julho do ano passado, os segurados com incapacidade temporária de trabalho podem obter o benefício enviando um atestado médico pela internet por meio do atesta MED. Basta acessar o aplicativo no site do INSS e tirar uma foto do documento que pode ser assinado por um médico particular ou do Sistema Único de Saúde. Saltamos de 500 para mil, 2 mil, 3 mil, alcançamos 11 mil, até 12 mil, mas em média 10 mil atestados por dia. Desses atestados, aproximadamente 80% acabam vingando. Os outros 20%, às vezes falta algum detalhe formal, falta o nome do segurado, falta o SID, etc. Eles são desviados, transbordados para a perícia médica. Desde que foi adotado, a testa MED vem reduzindo o tempo de espera de concessão do afastamento temporário do trabalho. Este ano, mais de 40% dos pedidos que deram entrada no INSS tiveram benefício concedido em até 4 dias. O uso da tecnologia trouxe vantagens não só para o assegurado, mas também economia para os cofres da Previdência. Dos mais de 1 milhão e 300 mil pedidos feitos no país no ano passado, 620 mil deles foram concedidos. Só em dezembro de 2023 foram liberados 113 mil, 498 benefícios por auxílio-doença. A gente saiu de um cenário de meses, de quase ano, para dias. Então, a mudança do sistema entrega para o brasileiro um novo INSS. A gente saiu de um cenário de meses. 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 A gente saiu de um cenário de meses.